A polícia chegou até dois homens que foram presos por tráfico de drogas, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Santa Rita, aqui em Governador Valadares. Com eles foram apreendidas pedras de craque. Quem conta mais dessa história aqui na tela comigo, Ivan Duarte, Notícia Policial, Ivan. Isso mesmo, Saulo. Durante patrulhamento no bairro Santa Rita, os militares receberam uma denúncia de que um homem estaria entregando drogas para outro rapaz na avenida Eusébio Cabral. Os policiais então foram até o local verificar a situação e encontraram um suspeito andando em alta velocidade numa bicicleta. Os militares o abordaram e, neste momento, ele deixou cair uma sacola contendo várias substâncias semelhantes à pedra de craque. Este rapaz assumiu ser o dono da droga e disse que havia comprado os entorpecentes de um outro homem. Os policiais militares então deram continuidade à ocorrência e encontraram o suspeito de ter vendido as drogas. Em conversa com os militares, ele entrou em contradição várias vezes. Por esta razão, os policiais prenderam os dois homens e eles foram encaminhados para a delegacia de polícia aqui em Governador Valadares, Saulo. Obrigado, Ivan. Só para você saber, a avenida Eusébio de Cabral, aqui em Governador Valadares, é a continuação ali da JK, indo embora da cidade para o Vale do Aço. Só para título de curiosidade, essa droga aí, essa pessoa, esses dois homens foram presos, foram flagrados pela polícia numa avenida de muito movimento. A Eusébio de Cabral, ela é a continuação da avenida JK, depois ali do Córrego do Onça. Acabou ali o bairro São Cristóvão, vem a ponte do Córrego do Onça, até a ponte JK, a avenida JK. Depois da ponte do Córrego do Onça, a avenida Eusébio de Cabral, numa avenida bastante movimentada, numa avenida bastante sinalizada, iluminada e os camaradas ainda achando que a polícia não ia vir. Mas foram dois homens presos por esse crime, pelo tráfico de drogas e estão agora na cadeia, né?